Hoje eu e meu amigo Aquiles Rodrigues, campeão argentino de Aeropress de 2021, vamos te apresentar os dois métodos possíveis de preparar café nesse método maravilhoso que todo mundo ama. E o primeiro método é o método tradicional, onde você vai fazer o seguinte, colocar o filtro no seu porta-filtro, escaldar, encaixar ele na Aeropress, aqui você vai colocar o seu café moído, com água na temperatura ideal, vá despejando a água até chegar na quantidade que você deseja, mexa, coloque o êmbolo, porque aqui vai uma dica, tá? Encaixar o êmbolo e puxar levemente para cima, para que ele crie um vácuo aqui e evite que o café continue sendo extraído e permaneça em infusão. Passa o tempo que você deseja, pressione levemente, não precisa fazer muita força, espera o final da extração. E desta maneira, deve usarse em esta posição na cafetera. Aqui é onde usamos café e água para poder fazer uma infusão. Aqui é a diferença do método tradicional. Então, usamos um filtro de papel, que vai no porta-filtro e vamos a manter aqui. O água tem que estar caliente para a extracção. Eu vou moler café, enquanto o água se calienta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto